hoje no meio dos evangélicos este misticismo é predominante hoje as igrejas não estão focadas em Cristo estou falando igreja em geral, evangélica em geral estão focadas no misticismo por isso que Paulo escreveu o livro de Colossenses para mostrar que todas essas coisas não valem nada a única coisa que interessa a Deus na sua economia é Cristo na nossa impressão, na nossa cabeça só coisas ruins, pecaminosas nós devemos evitar mas essas coisas que Paulo está falando não são coisas pecaminosas não são coisas do pecado mas são coisas que substituem Cristo é bem sutil mais sutil ainda quando é uma coisa do pecado todo mundo evita mas as coisas boas a gente quer e isso substitui a Cristo de uma maneira muito fácil e havia também naquela época uma corrente chamada ascetismo que se pode também dizer que é asceticismo mas a palavra mais usada nessa corrente filosófica é ascetismo ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida ou de dia de festa ou lua nova ou sábados isso tinha a ver com as práticas judaicas eles tinham esse negócio de dieta deles comida e bebida os dias de festa as festas deles a lua nova o sábado e assim por diante porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir porém o corpo é de Cristo aqui irmão você vê toda vez que Paulo descreve algo negativo ele coloca Cristo como contraste cuidado essas coisas podem ser boas mas é um substituto de Cristo eu quero irmãos que esta manhã nesta palavra cada um considere o que eu tenho dentro de mim coisas boas que se tornaram substituto de Cristo se você tem coisas que são substitutos de Cristo eu já posso dizer queridos irmãos não é a economia de Deus então aqui tem comida, bebida, dia de festa lua nova, sábado Paulo fala tudo isto é sombra é sombra você pode desfrutar por que que fala assim o jugue porque os judeus naquela época eles tinham aquelas festas e tudo mas havia na igreja a linha do ascetismo não, não pode comer não pode beber daí se eles estivessem hoje no Brasil ver você comer uma picanha assim acorda assim você põe na boca humm, não pode não pode desfrutar não pode comer picanha você dorme no colchão gostoso não pode tem que sofrer tem que castigar o corpo não pode desfrutar é isso aí não pode comer não pode beber se você come e bebe vem o juízo o julgamento não pode festejar e assim por diante Paulo fala tudo isto é apenas sombra quem que é a nossa verdadeira comida e bebida é Cristo quem que é a nossa verdadeira festa é Cristo quem que é a nossa verdadeira lua nova a cada mês por que lua nova? a cada mês a lua nova aparece quer dizer aparece não ela não aparece mas quer dizer depois da lua nova vem o quarto crescente quer dizer começa um novo ciclo na nossa vida quem que é o nosso verdadeiro sábado o descanso é Cristo se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo esses rudimentos do mundo no contexto são as práticas ascéticas eu vou explicar logo logo o que é isso Paulo considerava isso como rudimento coisa elementar por que como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças a ordenança é o que? não manuseies isto não proves aquilo não toques naquilo uau cheio de regras na igreja você lá vai com garfo lá para a picanha quando ia ficar na picanha não, não pode pegar picanha você quer tomar um suco gostoso quando ia levar não, não, não beba isso não pode desfrutar segundo os preceitos e doutrinas dos homens porque estas coisas com uso se destroem essas coisas na verdade não são nada você comeu uma picanha daqui a pouquinho destruído não tem mais nada daí olha só versículo 23 tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria esse pessoal fala isso tem uma aparência de sabedoria uau eles são profundos não pode fazer isso não pode fazer aquilo como culto de si mesmo eles fazem isso porque eles se adoram a si mesmos eles cultuam a si mesmos e de falsa humildade é uma humildade falsa ah eu não faço isso eu não faço aquilo eu não como isso não como aquilo olha o ascetismo aqui de rigor ascético todavia não tem valor algum contra a sensualidade você pode castigar o seu corpo por fora não fazer isso não fazer aquilo não comer isso não beber aquilo mas aqui dentro não ajudou em nada a concupiscência a lascivia todas aquelas coisas pecaminosas continuam lá dentro por que que as pessoas faziam isso? pra combater a lascivia combater agora a concupiscência interior então agora eu vou ler pra vocês irmãos o que que é o ascetismo? eu li os versículos mencionados aqui em Colossenses sobre o ascetismo eu quero ler pra vocês o que que é o ascetismo pra vocês poderem entender o ascetismo é uma é uma doutrina filosófica por isso que eu falei bem no começo da conferência que isso aqui é super atual porque hoje na igreja a nossa batalha é contra o mundo? é ainda é contra o mundo o mundo é um problema ainda na igreja mas não é o problema mais sério hoje não é contra o pecado? também o pecado ainda existe na igreja então ainda precisamos combater o pecado e tratar com o pecado mas o pecado não é o problema mais sério do mundo hoje o problema mais sério perdão da igreja hoje não é o problema mais sério da igreja hoje o problema mais sério da igreja hoje no século 21 nos tempos apocalípticos no tempo do fim são as ideologias em forma de pensamentos em forma de filosofias corrente de pensamento e assim por diante isso tudo irmãos é preparar o mundo contaminando o mundo contaminando o mundo com o mistério da iniquidade para a aparição do anticristo e aí o o o Obrigado.